de segunda a sexta, das seis e meia às oito da manhã, a Rádio Cultura apresenta o Notícias da Manhã. Notícias da Manhã. A música e a informação que você quer ouvir. Apresentação, Vaguinho Nascimento. Notícias da Manhã. Notícias da Manhã. Notícias da Manhã. Notícias da Manhã. Em rodas de em políticas aí, em rodas de conversa, dizem que o senhor tá preparando Roberta Menezes pra ser sua sucessora. Isso procede? Eu já falei. O povo quer saber, né? É um momento agora que o senhor tem pra explicar definitivamente. Roberta, como Carlos Evandro, tem que estar preocupado e tá trabalhando pelo município, ouvindo como ela tá fazendo, escutando o que a população tá reclamando. As demandas do município, vocês sabem, são grandes e eu tenho certeza absoluta que nem ela, nem eu tô preocupado em sucessão e eleição. Mas seria uma boa prefeita? Ela é uma pessoa altamente competente, logicamente, que ela com todos que tão aí concorrendo, ela não acredita até nesse mês não, mas se ela tiver o direito dela como cidadão, tá bem? Vai nunca tocar um desassunto e não, tamo mexendo nisso, ele quer trabalhar, procurar ainda ver os problemas de Serra Talhada, sucessão, deixa pra discutir no momento certo. Eu teria ainda pra conversar aqui sobre shopping center, distrito industrial, MCC, mas infelizmente o nosso tempo é pouco. Agora eu gostaria, prefeito, como foi a solicitação do Evandro Lira, também de ouvir o Sandro, né? Eu não sei se nós poderíamos fazer isso, porque aqui é um canal aberto, um canal transparente, como a gente já falou, a gente não recebe dinheiro de prefeitura aqui, não recebe dinheiro de prefeito, então assim, a gente tá aqui pra cumprir o nosso trabalho de imprensa. Eu gostaria de solicitar e aí eu queria que o senhor visse, analisasse, se não puder responder agora, não precisa responder agora, depois pode responder a gente e a gente passa a informação que eu vi. haveria a possibilidade de uma vez por mês, o senhor está vindo ao nosso programa pra gente ter essa conversa? Irmão, se minha agenda tiver, bom, eu era pra estar agora na estrada de Itaú Apiranga, olhando a máquina, tá fazendo lá em logradura. Mas a presença do senhor também aqui é importantíssima. É, eu sei, eu sei, mas a gente tá aí logo também pra resolver os problemas, aqui eu ouço e procuro ouvir, mas a gente tenta ouvir, porque eu tenho que ir na rua 23, na co-op, porque uma senhora me diria, eu vou, eu não posso recado, vou lá na próxima academia pra dar uma olhadinha na situação dessa rua que eu ouvi, então eu tenho que ir, eu não posso dizer assim, meu irmão, que eu vou me pré-dispor, agora eu lhe garanto, toda hora, eu primeiro não fui, você sabe disso, não fui do debate, a gente tá aqui pra ouvir elogia e crítica, a gente tá crítica com construtura. e já foi alogeado bastante do barulho, né? A gente tem que, a gente fica satisfeito, tem que ir satisfeito pra procurar resolver. É verdade. Sabe que nem que a justiça conseguiu resolver todos os problemas, mas a gente tem que procurar resolver a maioria. É pra isso que a gente é eleito e o povo confia na gente, é nesse sentido, tá bom? não me furto nenhuma vez, você sabe disso, pra mim é um prazer, uma honra, tá aqui com você, minha querida, e eu vim na população, reclamo da população também, é um ato democrático, e que bem poucos prefeitos da história de Serra Talhada, já fizeram isso, que cada vez não fez, eu nunca me furtei, e nem digo, não, mas na resposta, eu que ia entrar, não, a gente tá aqui pra ouvir, ouvir o lado bom e o guiar as críticas também, não tem, não fuga o debate, não. É, Soraya tá dizendo, tem uma participação, é? Vamos, vamos, vamos entrar um pouquinho no horário aqui, dá pro pessoal, mas, cultura, bom dia. Quem fala, por favor? Oi, Francisca, você fala de onde? Pois não, Francisca, fala. Certo. Primeira, que eu tinha uma banca lá na feira, é, na feira Maria de Morte, mas a gente está fazendo tudo, por conta que a gente não tá vendendo nada lá, não, tanto a mercadoria, ternura, e o que ganha lá, a mercadoria vai pro lixo, por conta que não veio da Rua 15, por tanto que eu não sei, tanto que eu tenho de frutos, ternura, e por conta que tá gente que nem ternura, o pessoal, não desce lá pra trabalho, não desce a parceira Maria de Morte, fica, fica, fica na rua 15, entendeu? Aí, aí, eles colocam a parte municipal, eles tiraram as parceiras no meio da rua, das calçadas, aí, no outro dia, volta de novo, a mesma coisa. Quer dizer, quando for tirar a gente com a da Rua 15, ele, em 5 horas da menina, mas fez uma até triste pra tirar a gente lá. E por que não sabe, agora, a mesma coisa, com as pessoas que ficam com banquinha, com carroça, ali na feira de mesa, ali por lá, e sim, e a gente tá fazendo isso, com isso. Pois não, eu concordo, Bruna Mete, meu irmão, eu vou tomar fraude, eu vou responsabilizar o secretário, que ele é pago pra isso, secretário, diretor, guarda municipal, e a gente bota, o prefeito é impossível administrar o município e ter conhecimento de tudo, é muita coisa, o município é muito grande. Agora, vou responsabilizar, e vou anotar aqui, vou responsabilizar o secretário, que ele tomar não é justo você ter trabalhando corretamente, e ter que ter preguiço pra quem tá trabalhando incorretamente. Então, pode ter certeza que eu vou conversar imediato com o Sérgio Antunes. E a medida tem que ser tomada, a gente sabe que o desentregue é grande, que todo mundo quer ganhar seu trocadinho, melhor não ganhar o trocadinho da lei. De igual pra igual, todo mundo concorre com o aumento. Não tem justificativa. Eu sei, eu fico na frente, é o primeiro que tá lá dentro. É verdade. E não tá pagando os impostos, com certeza também. Eu quero agradecer a presença do prefeito, do Carlos Evandro, aqui nos nossos estúdios, no programa do Oficial da Manhã. Quero estender mais uma vez um convite. Estamos não ainda satisfeitos, porque nós não fizemos nem 10% das perguntas que nós gostaríamos de fazer. Mas quero te dizer que foi importante sua presença aqui, e vamos novamente agendar outra presença do senhor aqui nos estúdios. Eu lá vi que eu tenho percurso, você tem ideia do meu prefeito, a demanda do prefeito é muito grande, é muita coisa, mas a gente tá aqui pra isso, me predisponho, assim que eu entro em contato, eu mando, o senhor lembrou pra mim, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, quando é que você quer? Vou, eu venho com o maior prazer, tá bem, se esse mês não der, eu tenho que ficar perto de um lei, no mês que vem, então, no máximo, vem o maior prazer de novo. Obrigado prefeito, você acabou de ouvir o programa Notícias da Manhã, aqui na Rádio Cultura FM 92, vírgula nove, oferecimento Casas Bandeirantes Campeão, vamos lá. A Rádio Cultura FM de Serra Tagada, Pernambuco, apresentou o programa Notícias da Manhã, notícias da manhã, no comando Vaguinho Nascimento, notícias da manhã, a música e a informação que você quer ouvir.